Olá meus amigos do canal, tudo bom? Eu sou o Felipe Gabriel, aqui é a minha filha, né, Gabriele A gente tá aí gravando o nosso primeiro vídeo, né, pro canal Vamos gravar uma pescaria, né, aqui nesse corguinho aqui Não é um rio muito grande não, gente, mas é um rio que tem muito peixinho, né É um riozinho, um corguinho muito abençoado Aí a gente quer pedir aí a força de vocês, né, cada um de vocês aí que não é inscrito no canal, né Que vocês possam estar se inscrevendo, deixando o like aí pra dar uma força pra gente Compartilhando, né, porque com fé em Deus, esse é apenas um de muitos conteúdos bons Que a gente vai correr atrás pra mostrar pra cada um de vocês Então eu peço que Deus abençoe cada um de vocês Aí vocês que não é inscrito no canal, né, aí eu convido a se inscrever, né E deixa o like aí pra gente, tá bom? E vamos lá pro primeiro vídeo do canal Com fé em Deus vai ser um vídeo muito abençoado Em nome de Jesus Aí eu vou jogar a tarrafa aqui, né, pessoal Porque aqui tem, como eu falei, é um corguinho, né, mas tem muito peixe, né, muito peixinho aqui nesse lugar É um corguinho muito abençoado Aí eu vou jogar a tarrafa aqui pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa Já é jogada ali, né Vamos ver se Ver se tem alguma coisa aqui, né, gente Olha aí, gente, olha pra vocês verem, ó Vou jogar a primeira tarrafada aqui, né Aí vem uns cascudinhos, né Que é esses peixinhos aqui, ó Tem um lugar que eles chamam de outro nome, né Aqui a gente chama eles de cascudinhos, né Esses peixinhos miudinhos aqui Aí eu vou soltar, né Esses peixinhos aqui eles é Eles é muito bons, né, pessoal Esse fritinho, né, eles é muito bons Mas tem que ser maior, né Esses aqui é É os fiotinhos Aí Dói, pessoal Ó Os cascudinhos, né Aí eu vou soltar Aí a gente vai descer ali pra baixo ali Pra ver se Ver se a gente pega os maiores, tá, gente? Vamos ali pra baixo ali, ó Que tem uns pocinho maior ali Aí a gente vai pra lá Ver se a gente Se a gente consegue pegar, tá? Aí eu vou dar uma jogada aqui agora, né, pessoal Pra ver se Que tem um pocinho muito bom aqui, né Aí vamos ver se A gente consegue pegar alguma coisa aqui, né Já dá bem aqui, ó Olha aí, pessoal Olha o tanto que Deus é maravilhoso, ó Olha pra vocês verem o tanto de cascudo que a gente vê aqui, ó Olha aí, pessoal Esses aqui, pessoal Esse aqui que é o Que é os cascudos, né Que a gente fala Porque Tem uns lugares, pessoal Que Que eles chamam de outro nome, né Tem uns que chamam de bag, né De De Tem uns que chamam de corró Aqui a gente chama eles de cascudo, né Aí esse é bem carnudinho Esse bichinho aqui, ó Aí é Vamos levar ele, né Pra gente fazer um fritinho Que esse aqui já é grandinho, né Aí eu vou Vou colocar ele bem aqui, ó Deixa ele aqui Aí eu vou jogar mais aqui, né Aqui, pessoal Aí eu vi um bem grandinho, né Aí eu vou Eu vou jogar Dar mais uma jogada aqui, ó E tem uns que Tem uns que é até maior Do que aquele ali ainda E tem uns que é aqui vem mais uns né, mas é, esse aqui é pequenininho né, esse aqui a gente vai a gente vai soltar pessoal para eles crescerem mais um pouquinho né, olha aí pessoal, olha os baguinhos bonitinho, aí a gente vai soltar para eles crescerem mais um pouquinho, tem mais um aqui ó, olha aí gente, olha os cascudinhos né, aí eu vou dar uma arranjogada ali, vou dar uma arranjogada aqui né, porque esse porcinho aqui ele está muito bom, vou jogar aqui ó, aqui vem aqui pessoal, olha, é porque essa tarrafa minha ela é, ela é pequena né pessoal, não é, ela não é muito grande né, mas ela dá para pegar muita coisa, olha aí pessoal, peguei outro cascudinho ó, tá vendo aí pessoal, tá vendo aí, mais um cascudinho ó, só que esse aqui é, ele é pequeno também, e eu vou, vou soltar ele também né, para ele, para ele crescer mais um pouquinho, eu vou tirar assim, porque, para não machucar ele né, e nem, e nem rasgar a tarrafa né, é, tirar assim direitinho ó, aqui tem uns bichinhos desse aqui, que eles é muito teimosos né, eles é, dá trabalho para sair, olha aí ó, vai gente, ele é bem gordinho ó, só que está pequeno ainda né, aí eu vou soltar ele ali, eu vou jogar de novo ali ó, aqui ó, vou jogar aqui pessoal ó, vou jogar bem pior pessoal, deixa eu tirar o pé daqui, que é o pé daqui, aí ó, senão ela embola a tarrafa aí, fica difícil do peixe, pegar o peixinho né, tá jogando aqui ó, tá jogando aqui ó, aí ó, aí ó, ó pessoal ó, tá batendo ó, tá batendo ó, tá batendo a tarrafa, ó pessoal ó, olha só o tamanho desse aqui ó, olha para vocês verem ó, olha para vocês verem, tá vendo, olha para vocês verem, o tamanho desse cascudo aqui ó, tá vendo tanto que ele é bem bonitão, bem amarelão ó pessoal, olha ó, tanto que ele é bem grandão ó, olha só o tamanho desse cascudo aqui pessoal ó, eu falei tanto que Deus é bom, um corvinho desse tamanzinho aí ó, e, tem uns cascudão bem bonitão desse aqui ó, colocar ele aqui junto com o outro né, colocar ele ali junto com o outro, que aí a gente coloca na sacola né, aí já leva, leva tudo junto, aqui vem um cascudinho, mas ele é pequenininho né gente, aí esse aqui é como eu falei né, eu, eu, eu vou soltar ele, a gente tem que pegar os maiorzinhos né, pegar os maiorzinhos, soltar o bichinho de volta, para, para ele crescer né, eu joga ele ali para cima ali ó, olha lá ó, olha lá dentro da água, eu vou dar uma jogadinha aqui ó, dar uma jogadinha bem aqui ó, é, é, dessa vez não tem nada né gente, que é, eu vou, eu vou, dar uma jogadinha bem aqui ó, jogar bem aqui ó, jogar bem aqui ó, Olha pessoal, olha o tamanho desse outro aqui Olha só o tamanho desse outro cascudo aqui É porque aqui tem uns maiores ainda do que esses aqui Tá vendo pessoal? Aí eu vou tirar ele Tirar ele Colocar junto com os Com os outros aqui Tá querendo voltar pra água Olha aí pessoal Olha o tamanho dele Vou colocar Olha só pra vocês verem o tamanho desse cascudo Olha gente Tá vendo gente? Eu vou colocar aqui Vou deixar aqui e já eu coloco na sacola Aí a gente A gente leva pra Pra fritar Vou dar uma jogada ali Pra ver se Se a gente consegue pegar mais um Vai dar certo Sem Deus Tá gente? Jogar ele bem ali Aqui pessoal Joga muito Olha gente Olha o tamanho dessa piaba Aqui ó Uma piaba e um cascudinho Olha gente Olha só Pra vocês verem o As piabonas que tem aqui Olha gente Olha o tamanho dessas piabonas Olha só pra vocês verem Tá vendo? Isso aqui frita é bom demais Gente ó A piabinha dessa aqui Aí tem um Vou jogar pra ali ó Junto com os outros E Tirar esse cascudinho aqui também Esse cascudinho aqui Ele é pequeno Eu vou soltar ele também né Solta ele ali ó Aí eu vou jogar mais uma vez ali ó Porque esse porcinho aqui ele tá muito bom Vou jogar mais uma vez ali Vou jogar mais uma vez ali Rápido Vou jogar ali ó Pesou pessoal A ver se tem alguma coisa né Não vi nada não Acho que ela Aqui é pedra né Eu vou jogar mais uma vez aqui ó Vou jogar mais uma vez aqui ó Vou jogar mais uma vez aqui pra ver se A gente vai ter que descer lá pra baixo lá ó Pra ver se Lá embaixo a gente consegue pegar alguma coisa Né Amarrar alguns cascudinhos Vamos descer lá embaixo lá tá gente Aí pessoal Vou jogar aqui ó Vou jogar aqui nesse porcinho aqui Vamos ver se tem alguma coisa Vamos ver se tem alguma coisa Vamos ver se tem alguma coisa Então pessoal aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa foi a nossa pescariazinha né, porque a gente vai dar uma parada agora Porque vai chover né, tá formando pra chover lá ó, o vento tá escuro Aí como a gente mora longe daqui né, a gente vem de bicicleta aqui pra filmar aqui né A gente tem que ir embora antes que chove né Mas tá aqui os peixinhos ó, vou mostrar aqui pra vocês, os peixinhos que Deus abençoou nós dois Que é os cascudinhos né, tem mais um aqui Aí já, já dá um frito né, dá pra dar um fritinho né Graças a Deus, olha o tamanhozão deles ó Deixa eu dar uma olhadinha neles aqui Aí ó, olha o tamanhozão deles né meu amor Aí, vamos levar isso pra casa, tá piabono aqui ó Já dá um fritinho Então é isso aí pessoal, eu queria agradecer a cada um de vocês né E ajuda a gente aí, se vocês puderem tá se inscrevendo no canal tá Deixa o like aí pra gente, pra ajudar a gente E com fé em Deus a gente vai fazer muitos vídeos bons né De aventura, muitos vídeos bacanas pra tá mostrando pra cada um de vocês Então eu queria pedir que vocês se inscrevam no canal né E deixa o like lá pra gente, compartilha E eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês Em nome de Jesus Vocês fiquem em paz E que Deus dê muita proteção e muita benção pra cada um de vocês Amém minha gente Tchau Tchau gente, Deus abençoe tá